Eu sou o Milton Leite, eu vou narrar o jogo aqui ao lado de um videoblogger, de um escritor, de um jornalista, que beleza, do comentarista Mauro Betting. Que beleza e que fase é estar ao seu lado o Milton Leite para uma grande partida. E se não for bom, vai ser muito engraçada sempre um craque como você, Milton. Olá, meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já, já. E para quem ainda não percebeu, a ação já começou. Busquetes. Iniesta. Busquetes. Agora é com Silva. Costa. Silva. Lá vem o Costa. Está claro que não está funcionando, perderam outro gol, igualzinho ao outro. Está pressionando, está criando boas oportunidades, o gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Começou muito bem, está criando e está finalizando, é só acertar o pé. E ninguém está. E agora, grande chance para ele. Mandou a bomba. Espanha faz 1 a 0. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o braço. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Que belo lançamento. Ele tenta encontrar alguém para receber. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Abriu uma bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Procurando opções para o passe. Bateu! Gol! 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 . 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 Busquets. Ele tenta encontrar alguém para receber. Busquets está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Um contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Opa! Apareceu um chudão, mas saiu um lançamento. Recuperou a bola de novo. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Um lançamento cumprido do lado do campo. Ele tem uma ótima oportunidade. Costa! Espetacular, Costa! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Essa aí até eu, hein? Que não jogo nada. Fazia esse gol. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Eles conseguiram um gol de vantagem. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Iniesta. Vitulo. Isco. Carvajal. Tomou a bola na hora certa. Busquetes. Abriu tudo na direita. O goleirão mandou lá pra frente. O goleirão mandou lá pra frente. Isco. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Meteu a bola pro cara correr. A bola foi por baixo. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Busquetes. Busquetes. Cândulo. Ramos. Busquetes. Costa. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. 2 a 1. Placar final deste primeiro tempo. Já rolou a bola para a segunda etapa. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Ele estava esperto no lance, hein? Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. O Viedo. Ravaella pela lateral. Tentou ali por entre os adversários. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Procurando opções para o passe. Iniesta. Campeão. Recebeu a bola. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Que belo lançamento. Opa! Que belo lançamento. E ele aparece para o... Lá vem o tiro. Maravilhosa defesa do goleiro. Grande campeão. Uma defesa sensacional. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó. Já tirou, hein? Bom, o jeito de você anular esse cara é acertar o posicionamento dos defensores, fazer a marcação serrada e rezar também. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Busquetes. Tentou jogar dentro da área. A metida de bola. Vem a batida. Vitor, gol! Agora eles estão dois gols na frente. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Vitor, o que é um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola. E a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com o cara como esse para concluir a jogada. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Mesmo vencendo por dois gols de vantagem, eles querem muito mais. É assim o time que eu gosto, Milton. Piquet chega com tudo e recupera a bola. Lá, vem por cima. Subiu. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Essa é perigosa. gol! Gol! Mais um! Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela. O fato é que merda ele quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Agora eles têm três gols de diferença. Bola esticada na ponta, com muita força. Não, assim não. Opa! Mais uma substituição por aqui. Busquetes. Gol! Que espetáculo de lançamento. Costa. Meteu o pico nela, o goleiro. Costa. Que lindo lance dele. Grande chance para finalizar. Errou essa. Tem que caprichar mais na próxima. Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Pegou bem na bola. Ih, rapaz. Mais uma alteração aí. Ele não para. Temos outra troca. Correta alteração. O cara estava um peso morto, então. Tinha mais é que sair. Iniesta. Vitolo. Ele tenta encontrar alguém para receber. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Passe para frente. Pode ser uma boa escapada por aqui. Procurando opções para o passe. Pode pintar o gol. Bem o goleirão. Muito bem. Olha a bola chegando. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Busquets. Alba. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? Apita o árbitro. Fim da partida. Meu Deus. Isso é que é massacre. Eles simplesmente atropelaram o time adversário. Algum comentário sobre a partida de hoje? A Espanha. Fez logo um a zero e depois ficou o jogo inteiro especulando no contra-golpe para conseguir no final um grande resultado. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro. E aí, vamos lá.